Um dia no lago passava voando e brincando a pequena maia E sem dar-se conta caiu esbavando para a água e deu um mergulho Estava a rã, sentava na água e não se movia Estava escondida Disposta a engolir a abelha depressa deu um grande salto a rã Mas ela lutava e não via as asas tentando escapar-se dali A rã que era forte A língua refia E a maia gritava Ouve-se perdida A corda belosa salvá-la uma libelinha e a pobre da maia Ao ver que o brigo passou voou e ao largo nunca mais voltou E a rã ficou Escondida na água Com suas perdidas RAC, 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 RAC E a rã ficou RAC, RAC, RAC Escondida na água RAC, 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 RAC Com suas perdidas RAC, 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 RAC Y espero diapresa RAC, RAC, RAC